Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O governo tem até 10 dias para apresentar o projeto da lei orçamentária para o ano que vem. O repórter Paulo La Sálvia tem para a gente as informações ao vivo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, José Luiz. A previsão é que o governo envia ao Congresso Nacional o projeto de lei do orçamento de 2017 nesta semana. Mas como alguns números estão sendo ainda fechados, caso isso não ocorra, o prazo final é 31 de agosto, ou seja, quarta-feira da semana que vem. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, este projeto do orçamento de 2017 já vai incluir o mecanismo que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência, preservando os investimentos mínimos previstos na Constituição em saúde e educação. Alguns números também já são conhecidos, como por exemplo, previsão de inflação de 4,8% e de crescimento da economia de 1,6% para o ano que vem, além de um saldo negativo nas contas públicas de 139 bilhões de reais. Então, vamos esperar agora os últimos números e a divulgação oficial e completa do orçamento. Já em relação à agenda do presidente em exercício, nesta segunda-feira, Michel Temer e os ministros-chefe da Casa Civil, Liseu Padilha e da Secretaria de Governo, GD Alveira Lima, participaram de um almoço com líderes da base aliada na Câmara. O assunto foi a votação no Congresso Nacional de matérias consideradas como prioridade para o governo. Durante o encontro, foram discutidas a importância da aprovação de projetos para a retomada do crescimento do país. Um deles é o que renegocia a dívida dos Estados e a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para limitar os gastos públicos. Esta PEC propõe que as despesas da União não devem ultrapassar a do ano anterior a crescida inflação. Precisamos do esforço de todos para tocar matérias importantes que estão aí. Entre elas, a questão da renegociação da dívida do Estado, a questão do teto que vai ser estabelecido pela PEC, para logo em seguida, depois que o Senado da República definir a posição em relação ao impeachment, passarmos para aquelas medidas de maior impacto, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista que o governo vai apresentar. Começaram hoje as inscrições para as vagas remanescentes do Programa de Financiamento Estudantil, FIES. O prazo vai até o dia 28 de agosto. E ao vivo, a repórter Carolina Becker tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Carolina. Olá, boa tarde, José Luiz. São 75 mil vagas remanescentes nesta edição do Financiamento Estudantil. É uma iniciativa inédita para preencher as vagas que não foram ocupadas durante o processo regular. Podem se inscrever os estudantes que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010. Os candidatos precisam ter, no mínimo, 450 pontos, não podem ter tirado zero na redação e precisam ter renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos. Mais informações podem ser obtidas na página do FIES na internet e também pelo telefone 0800-616161. José Luiz. Obrigado, Carolina, pelas informações ao vivo. O último dia da Olimpíada voltou a despertar o orgulho dos brasileiros. Além da conquista da seleção masculina de vôlei, a festa de encerramento repetiu o brilho da cerimônia de abertura. Depois de duas semanas de competições, a despedida dos atletas no Maracanã foi marcada pelo colorido e muita música. Teve frevo, baião, forró e samba, uma celebração de todos os povos, que terminou com a Pira Olímpica sendo apagada. Para nós brasileiros, além da certeza do dever cumprido por termos organizado uma linda festa, fica a alegria das conquistas. Foram 19 medalhas, 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Mas, além de pódios, conquistamos também o reconhecimento internacional. A imprensa internacional repercutiu o encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio no domingo. O jornal The New York Times afirmou que, depois das Olimpíadas, o Rio mudou e pode até mesmo ter renascido. O francês Le Monde disse que, com o fim dos Jogos Olímpicos, o Brasil vira uma página de sua história ao longo da qual demonstrou sua capacidade de organizar o maior evento esportivo do planeta. O Daily Mail do Reino Unido disse que os esportes triunfaram e que os últimos 14 dias trouxeram um festival de mágica e de emoções. O jornal japonês Nikkei publicou o artigo do embaixador brasileiro André Correia do Lago, em que ele destaca que o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento do Hemisfério Sul a organizar um evento que une o mundo todo. A rede de televisão do Qatar, Al Jazeera, disse que as Olimpíadas do Rio fecharam com uma cerimônia espetacular. Oito chefes de Estado participaram da cerimônia de encerramento da Rio 2016. Pouco antes, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, fez um balanço dos Jogos e disse que o resultado foi positivo para o Brasil. O desempenho agradou bastante, porque é a Olimpíada na qual ganhamos mais medalhas, mais medalhas de ouro e mais ainda, ganhamos a Olimpíada do futebol, que o Brasil, apesar de ser o maior campeão do mundo, nós somos o país que tem mais campeonatos mundiais, não tinha o título das Olimpíadas e hoje agora passou a ter. Portanto, tudo isso, eu creio, contribuirá para melhorar a autoestima do Brasil e nós bem que estamos precisando disso. E com o encerramento das competições olímpicas, outras começam daqui a duas semanas. São as disputas das Paralimpíadas. A partir de 7 de setembro, tem mais medalhas vindo por aí e o governo está atento para que, novamente, tudo ocorra da melhor forma possível. O que eu posso afirmar é que não há nenhuma hipótese de nós termos qualquer tipo de problema na realização dos Jogos Paralímpicos. O Rio de Janeiro e o Brasil realizaram Jogos Olímpicos extraordinários e irão realizar Jogos Paralímpicos também extraordinários. A Casa Civil da Presidência da República coordena as ações do governo federal nesse monitoramento dos Jogos Paralímpicos. E nós estamos absolutamente seguros que tudo está na direção que deveria estar e que, portanto, nós teremos a realização dos Jogos Paralímpicos. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.